O secretário de saúde de Cascavel, Miroslau Bailac, falou ontem da nova variante da Covid-19 que está agindo mais rápido e atingindo muitos jovens. Muito claro que nós estamos diante de uma mutação viral, principalmente aqui em Cascavel. O secretário de saúde, Beto Preto, já declarou isso na semana passada, que 70% dos vírus encontrados aqui na nossa região são da nova cepa P1, que está sendo mais transmissível e me parece um pouquinho mais violenta, um pouco mais agressiva. Então, nós já cansamos de falar durante esse ano todo da pandemia dos cuidados que devem ser feitos e agora reforçamos. O que nós tínhamos até a questão de 30 dias atrás eram as pessoas idosas com mais de 60 anos, ou então aquelas pessoas com comorbidades que ficando doente poderiam complicar e inclusive ir a óbito. Só que agora está acontecendo ao contrário. Nós estamos observando muitos jovens desenvolvendo essa inflamação pneumônica, pulmonar e está sendo grave. Já no quarto dia da gripe já aparecem sinais da pneumonia. E essas pessoas estão evoluindo mal, estão indo para os hospitais, estão precisando usar de respiradores na UTI e já tivemos muitos óbitos de jovens, pessoas de 20, 22, 25, 30 anos de idade. Então, prestem atenção, se cuidem, porque esse é um momento muito delicado. E o secretário Miroslau Bailac também disse que esse é o pior momento que vivemos na pandemia. Não há mais vagas e ele faz um apelo para que a população colabore com as medidas sanitárias. Nós estamos num momento mais delicado da vida de todos nós. Não tem na história de nenhum ser vivo hoje no mundo uma situação como nós encontramos hoje. Hoje, não temos, em hipótese alguma, qualquer leito disponível para qualquer paciente. Seja ele do serviço público, seja ele do serviço privado. Não adianta ter convênio, não adianta ser paciente particular. Todos os locais estão lotados. Nós fizemos de tudo para não acontecer isso. Estamos fazendo de tudo para mobilizar novos pontos de internamento. Mas isso demanda recursos, demanda pessoal. Nós já estamos com uma falta tremenda de pessoal. Não se conseguem técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos. Porque todas as regiões do país estão pedindo também esses profissionais. Então, nós chegamos num momento crítico em que nós precisamos mais do que nunca de você, cidadão, a sua colaboração, a sua participação. Ainda hoje, nós continuamos vendo pessoas se aglomerando. Pessoas não fazendo o distanciamento de no mínimo um metro e meio entre elas. A gente vê isso na rua, a gente vê isso nas lojas, a gente vê isso em outros locais. Então, mantenha o distanciamento, mantenha a higiene respiratória e principalmente a higiene das mãos. E jamais ande sem máscara.